Emílio Santos Divulgações Hoje tem putaria, hoje tem revoada Chama as amiguinha que gostar da cachurrada Hoje tem putaria, hoje tem revoada Chama as amiguinha que gostar da cachurrada Sequência de botadão na raba dessa malvada Sequência de botadão na raba dessa malvada Elas querem socadão, vai tomar a noite toda Vai se pá, 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 pá nessa cachurra Elas querem socadão, socadão A noite toda vai se pá, 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 pá Nessa cachurra, socadão A noite toda vai se pá, 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 pá Nessa cachurra, elas querem socadão, socadão A noite toda vai ser pa, pa, pa Olha essas caixões Isso é coisa só de botar nele Eu vi a voz da caixão Tirado os caras É pra atualizar dentro Atualiza, meu Deus Tá batendo o paredão